Bem, a Polícia Militar vem realizando as suas operações e abordagens. Nós tivemos ontem uma tentativa de homicídio, um homicídio na cidade de Lago da Pedra. A Polícia Militar fez ronda do local para tentar fazer a captura dos envolvidos, mas infelizmente até o presente momento nós não obtivemos êxito. A Polícia Civil já está no caso para fazer investigação. A AFT Volante se encontra na cidade de Lago da Pedra fazendo operações de abordagem, de combate a assalto a banco e também para diminuir os índices de criminalidade daquela cidade. Tivemos ontem uma apreensão de uma arma de fogo. E o cidadão que estava em posto desta arma também foi conduzido para a delegacia de polícia. Nós tivemos também ontem aqui na cidade de Pedreiras, a Polícia Militar fazendo operações, o Esquadrão Águia também apreendeu e fez a condução de um cidadão que estava com uma quantidade de maconha. No final de semana na cidade de Joselândia, segundo informações aí, um trio estava aterrorizando lá uma comunidade, ameaçando as pessoas. Segundo informações, teria até cavado covas para enterrar seus adversários, pode-se dizer assim. Então houve uma operação aí da Polícia Militar, da cidade de São Armando da Alcabizerra, Joselândia e Esperantinópolis, que fecharam o cerco e efetuaram aí a apreensão dessas três pessoas e levaram até a delegacia de polícia, para poder aí se explicar dessa situação. No mais, nós continuamos com nossas operações diuturnamente, contando com o apoio da comunidade. Inclusive a polícia tem identificado também, major, a questão de prevenção a assaltos à agência bancária. Prova disso aconteceu recentemente na cidade de Lagoa Grande, uma tentativa, e a polícia deu uma resposta à altura. É, graças a Deus. Nós tivemos aí três situações aí nesses três anos que nós estamos no comando, mas nenhuma delas foi bem sucedida. A polícia militar dando resposta. Nós tivemos aí há menos de 30 dias na cidade de Lagoa da Pedra, onde queimaram dois carros aí na MA que liga Pedreza e Lago da Pedra e na BR que liga Lago da Pedra e Abacabal. A polícia militar fez o cerco, fechou a área, então não obtiveram êxito. Na cidade de Lagoa Grande, 20 dias depois, 15 dias depois, tentaram fazer o assalto lá, onde os policiais militares, policiais militares civis e guardas municipais conseguiram aí conter a ação e eles não levaram aí o valor numerário lá da cidade de Lagoa Grande. Nós estamos com operações também na região, fazendo aí esse patrulhamento. Também, simultaneamente, nós estamos operando aqui com quatro grupos de força tática, quatro grupos de forças especiais para poder aí conter essa situação. Nós estamos com grupos na área de Esperantinópolis, outro grupo da polícia na área de Lago da Pedra, um grupo aqui na área de Pedreiras e outro grupo na área de Lima Campos e Joselândia se revezando aí para poder fazer aí essas operações. Peço apoio da comunidade que estiver transitando na madrugada, que estiver nessas barreiras da polícia, que pare, que deixe que a polícia reviste. Esse é o nosso papel constitucional de abordar, de prevenção, para poder trazer tranquilidade para a comunidade.